O Pelé, hein? Como é que tá o rei do futebol, Peruca? O Pelé segue internado no hospital? Segue. Ó, pode encher a tela fazendo, por favor. Ergue a música, a música clássica, famosa do Pelé, né? O rei do futebol. Pelé tá com quase 80 anos, já bateu os 80. Hein? Já bateu os 80, Marcos Leandro? Primeiro Marcos Leandro, já vou pro grupo. Já bateu, já bateu os 80 anos. Já tá nos 80 anos. Exatamente, Peruca. Pelé, quem é melhor? Pelé ou Maradona, Marcos Leandro? Pelé, né? Pelé. O Pelé, né? Pelé. É, o Pelé. Difícil o brasileiro falar que não é. Acho que o mundo reconhece o Pelé realmente como o rei do futebol e a gente o reconhece assim. Ele tem, Peruca, me desculpe, exatamente 80 anos. 80 anos. Bom, Bruno Piscinato tá chamando, pode dividir as imagens do Pelé de um lado e Bruno Piscinato do outro, né? É pra gente falar do estado de saúde do rei do futebol. Tá todo mundo naquela expectativa. Peruca, qual é a realidade? Pelé, o que aconteceu? Pelé tá internado no hospital. Diz que ele foi fazer alguns exames e não sai. Como é que tá o rei do futebol? Bruno Piscinato vai contar pra gente detalhes a partir de agora, viu, Bruno Piscinato? Você que é um cara envolvido no mundo do esporte, né? E você sabe muito bem da importância do Pelé, não só pro futebol, mas pro esporte mundial, né, em geral. E o mundo inteiro se pergunta nesse momento. E o Pelé, como é que tá o nosso rei do futebol, Bruno Piscinato? Pois é, Peruca, uma personalidade, como você disse, né, que supera, passa o futebol, é uma personalidade mundial, preocupa o mundo todo. Pelé, aos 80 anos, como você e o Marcos Leandro disseram, ele deu entrada no hospital, Peruca, dia 31 de agosto. Já são 13 dias de internação, ele foi pro hospital pra fazer exames normais, né, exames que as pessoas fazem com regularidade. Só que chegando lá, foi detectado, então, um tumor na região do cólon direito, perto do sistema digestivo, próximo ao intestino. E aí os médicos tiveram que operar o Pelé. Essa operação foi no sábado passado, Peruca. E aí os médicos disseram que ocorreu tudo bem, soltaram um boletim dizendo que o Pelé se recuperava bem. E aí pararam de aparecer os boletins médicos, o que causou ainda mais preocupação de fãs, atenção da imprensa. Na última sexta-feira e também no sábado, eu estive em frente ao hospital em que o Pelé está internado, foi soltado mais um boletim médico dizendo que o Pelé se recupera bem, que ele já conversa com os familiares, que ele está com sinais vitais em dia, que a recuperação é satisfatória. Porém, Peruca, ele segue internado na UTI, na Unidade de Terapia Intensiva, e isso preocupa, né? Depois de uma semana ele permanecer internado, a gente ainda não tem informações sobre esse tumor, Peruca. Foi retirado o tumor, mas os médicos, o hospital não divulgou ainda detalhes sobre esse tumor. Outra preocupação, o Pelé tem uma idade avançada, 80 anos, como é que ele vai se recuperar dessa cirurgia? Esse tumor pode ou não ter metástase? É lógico que a gente torce para que não, mas essas informações ainda não estão confirmadas. Mas fato é, o rei do futebol permanece internado, 13 dias de internação, com 80 anos de idade, o que traz mais preocupação. A gente acompanha todos os detalhes, todas as notícias, torcendo sempre, né? Para ter vida longa ao rei do futebol, Peruca. Anos, né? Dificilmente você vai ter uma saúde 100%, uma recuperação 100%, né? Não significa que a gente não está torcendo isso. Pelo contrário, a gente torce para a recuperação rápida, imediata do rei do futebol. Mas ele segue internado, isso, grandes especulações acontecem não só no Brasil, mas também no mundo, já que o Pelé é uma figura conhecida no mundo todo, né? Os jornais internacionais falando da internação. E aí, o que aconteceu? Por que não tem novos boletins médicos? Qual é o estado de saúde real do Pelé? O que está acontecendo com o rei do futebol nesse momento? Nossa equipe está de plantão acompanhando. E é claro, qualquer informação nova, qualquer boletim novo saindo com relação ao estado do rei do futebol, a gente traz para você aqui na tela da Record TV, aqui no Balanço Geral Manhã. Tá bom? Ó, energias positivas, né? Dias cruzados para a recuperação do nosso rei, o rei Pelé.